E tá chuteiro na brindinha, o Rob vaquejada, piqueteu e o Wester Galera, o que vai fazer pra cá? Vamos por cima das caixas O que vai fazer pra cá? Vamos por cima das caixas O que vai fazer pra cá? Vamos por cima das caixas O que vai fazer pra cá? Vamos por cima das caixas O que é isso? Cadê o brinco da galera que tá sofrer aí? Cadê o brinco da galera que tá sofrer aí? Cadê o brinco da galera que tá sofrer aí? E o outro eu faço o meu Já que eu dou o chubu, já queira E que você me voa E foi a morte toda assim E é pra lutar de mim E forra pra ser bom E ser raiz E a melhor coisa do mundo é caramba Por que não vou embora Vai dançar meu peito E forra pra ser bom E ser raiz E a melhor coisa do mundo é caramba E aqui é essa porra de mim E foi a morte toda assim E é pra lutar de mim E forra pra ser bom E ser raiz E a melhor coisa do mundo é caramba Vai dançar meu peito E foi a morte toda assim E é pra lutar de mim E forra pra ser bom E ser raiz E a melhor coisa do mundo é caramba Vai dançar meu peito E eu sou o chubu, já queira E a melhor coisa do mundo é caramba 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 Obrigado.